Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu, no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu, no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite o show no céu, deito pra assistir. E, Deus e eu, no sertão. Nas horas não sei, mas vejo um clarão, Deus e eu, no sertão. Trabalho cantando, a terra é a inspiração, lá vou eu cuidar do chão. Não há solidão, tem festa lá na vila, depois da missa eu vou ver minha menina. De volta pra casa, queima lenha no fogão, e junto ao som da mata, vou eu e um violão. Deus e eu, no sertão. Deus e eu, no sertão. Deus e eu, no sertão. Deus e eu, no sertão.